Olá, o que fazer quando a impressora não reconhece a tinta? Aí o nível tá aí, tem tinta, mas não imprime, quer dizer, sai em branco, aí ela não tá... Não adianta você colocar, às vezes tá falhando e colocar tinta que ela não vai entender que tem tinta. Você completou, ela deve ter criado o ar e aí ela não vai, a gente fala reconhecer, mas tipo assim, não adianta abastecer aqui, que vai entender que tem tinta. Isso não mostra que tem tinta, precisa ver se lá tem, tem, é, criou o ar, né? Porque o tanque tem aqui, tem outro tanque aqui, tá bom, mas vamos lá. Com a impressora ligada, o que você vai fazer? Você vai apertar esse botão aqui por 4 segundos. Então, aqui eu tô usando uma, ó, sublimação, mas não importa a tinta que você tá usando. Então vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e solta. E deixa ela limpar aí, ó. É uns 3, 4 minutos. Enquanto tiver piscando, você tem que esperar. Então, procura não deixar baixar o nível, né? Sempre tá atento aqui, ó, com os níveis. Quando que eu sei que esse barulho todo que você tá ouvindo, ela tá fazendo limpeza e jogando na almofada ali no, no depósito de, no resíduo, né? Bom, mas aí não se preocupa com isso. Assim que acabar de piscar aqui, nós vamos fazer o teste. Vamos aguardar aí. Bom, mas aí não se preocupa com isso. Procura também usar sempre tinta de qualidade. Bom, colocou a folha aqui, mais um pouquinho. O que está fazendo neste momento? Existe uma estação de limpeza que se posiciona em baixo do cabeçote e suga a tinta para que ele puxe essa tinta que você pôs até o cabeçote, parou. Parou então de piscar, significa que a limpeza já foi feita, desliga. Agora o teste, com ela desligada, você vai apertar estes dois botões aqui, ao mesmo tempo. Quatro segundos, um, dois, três, quatro e solta. Vamos aguardar aí. Essa é uma impressora com sublimação, mas se você está vendo este vídeo, se a sua tinta é comum, não se preocupa com isso. Bacana. Eu só vou fazer mais uma limpeza, fica quase pronto. Se não ficou bom, novamente, aperta aqui quatro segundos e aguarda, vai uns três, quatro minutos, desliga, com ela desligada, faz o teste, aí não melhorou, terceira limpeza. Tá? Só lembrando, se deixou seis, sete meses parado, muito tempo, pode ser que este procedimento não dê certo. Não dê certo. Então eu vou deixar aí no canto superior da tela, como desentupir caso, porque se não melhorar em três limpezas, ou quatro, a sua impressora está entupida. Tá? Então não é que ela não reconheceu a tinta ainda, é que ela está entupida. Aí é um outro procedimento que eu vou deixar aí no topo da tela, no início do vídeo. Forte abraço.